Sérvia, Francisco, reponha aquilo que é meu, do meu suor. E o Presidente da República e outras autoridades, quero isso ainda este ano. Martinho Gangula, proprietário do Instituto Superior São Martinho de Lima, ex-São Francisco de Assis, diz que está a ser burlado pelos supostos sócios e acusa a juíza de direito do Tribunal Provincial de Luanda, se ouve a Francisco, de estar por trás desta burla. A meritíssima juíza serve a Francisco a fazer uma providência cautelar, sem suporte, a favor dos burratórios, sem documento, sem nada. Eu admiro uma meritíssima juíza de um país como Angola, que estudou, vive numa corrupção, de uma promessa, porque deve lhe dar um apartamento, deve lhe dar isso. Ela fez com olhos nus, sem documento. Tudo começara quando o empresário interessado no imóvel que estava a ser vendido por Matias Gunza e Valentim, supostos burladores, aceitou a proposta de negociação de ser o sócio maioritário da instituição. Aparece o chinês, que era, afinal, dono. Eles apenas só tinham arrendado para colocar aquela instituição com uma publicidade enganosa. sentou aqui na minha casa, nos chinês, tratamos o negócio, tratamos o contrato de compra e venda. Apresentou todos os documentos da empresa, onde o imóvel está registrado. Fez a procuração e eu fiz os pagamentos. não burlaram só a mim, também já burlaram os estudantes, isso todo mundo sabe. Nunca legalizaram o propostismo do São Francisco de Assis. E os bandidos foram apanhados, que são burlatórios, e já foram condenados. Porque tiveram a ministria. Essas ministrias, é vez de ficar... Não, continua com aqueles que lhes apoiam. Quem apoia? É o próprio Ministério da Justiça. Porque o outro é funcionário do Ministério da Justiça. É a prova para os procuradores, porque comem junto. Então vem esse teatro, há dois, três anos. Uma providência cautelar. Desde lá, o meu advogado fez muito, estamos acompanhados, nada. Nada. Então os documentos dito, não dão a resposta por quem. Então, como que vamos ter um país para ser desenvolvido, se não há justiça, não há segurança? O advogado e jurista Zacarias Jeremias entende não ser justa a decisão da juíza ao manter os imóveis em providência cautelar. O caso em concreto, o que nos faz aqui, traz-nos uma dúvida e um tanto quanto caricato. Apesar de que os juízes têm um poder discricionário, o juiz, quando julga, ele age segundo a lei e segundo a sua consciência. E nós não sabemos aonde que esteve a consciência da meritíssima juíza de direito, com todo o respeito que nós temos, ao dar como procedente desta providência cautelar. Segui as orientações do ministro, criei a nova instituição, São Martinho de Leandro, salvaguardei a posição dos estudantes e professores. E, desde 2014, comecei a seguir as orientações do ministério, o PDI, como que devemos fazer, tal, tal, tal. Até 2019, a instituição foi legalizada por um ser o de ministros. Mas isso, para mim, não basta. A pergunta que não se quer calar é que tipo de documento esses dois sócios, supostamente proprietários do imóvel, tenham apresentado à meritíssima juíza de direito para poder reclamar uma ação de providência cautelar. Então, se porventura tivesse sentido esses documentos, ainda assim, em nosso entender, a meritíssima juíza deveria convocar o requerido, porque o requerido também é parte da Marmava, que é a mesma empresa. Logo, não faz sentido dar como precedente a ação de providência cautelar a favor dos dois sócios, que detêm 40%, sem que antes se possa convocar o terceiro sócio. Martinho diz que por duas vezes sofreu tentativa de assassinato. E depois de fazer essa providência cautelar, sofri 12 atentados. Daí o carro, não tiraram o que é sete. Os bandidos deram tiro mortalmente. Aí depois da ponte moriada. Voltaram. Quando eu abri a porta, saíram cota. Tchau, tchau. Tchau, tchau.